Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Darlene. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita maravilhosa que é folha de batata. Talvez muitos de vocês não sabem os benefícios da folha de batata, mas ela é muito boa e tem muitas vitaminas. Ela ajuda a combater anemia, ela é boa para a pressão arterial e também ajuda a proteger o sistema imunológico. Olha os benefícios, né gente? Então, vocês também podem fazer sopa com a folha, também podem fazer chá e também podem fazer salada, mas hoje eu vou fazer ela refogada para vocês. Certo? Bora para a receita. Então, agora eu vou lavar a minha folha. Tem que olhar por dentro assim, abrir para ver se não tem bichinho, tá? Agora eu vou cortar, pode cozinhar essa parte também. Não faz mal. Eu não gosto de cortar fininha, eu vou cortar assim. Gente, vocês não tem noção em quanto é bom comer folha de batata. Eu vou colocar aqui. Coloco nesse pote. Podem fazer até com carne, é muito bom. Não esquece de compartilhar com uma pessoa. Vou colocar um pouquinho de azeite. Bem pouco, né gente? Vou colocar um pouquinho de tempero caseiro. Tem a receita no canal. Deixa aqui para bem o tempero. Agora eu vou colocar a folha de batata. Um pouquinho de pimenta. É de chamichuri. Sal. A gosto. Um pouquinho de tempero. Um pouquinho de tempero para a carne. Agora eu vou misturar todos os meus ingredientes. Vou colocar um pouquinho de água. Bem fofo. Agora eu vou deixar cozinhar por cinco minutos. Olha que delícia que ficou. Agora por último eu vou colocar uma cebola. Eu vou misturar tudo. Tá pronta a minha folha de batata refogada. Então gente, agora o Lucas vai experimentar a folha de batata refogada com arroz e rins. No próximo vídeo vai ter a receita do rins. É muito bom. E sabe? No Haiti tem que comprar folha de batata no mercado. Então é isso gente. Compartilhem essa receita porque é muito boa. Ajuda muito. Deixam bastante likes. E até a próxima. O Lucas comendo rins. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.